MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. E respondeu, e me falou, dizendo, Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. MÚSICA Se a própria natureza, ó Deus, entoa seu louvor, Ó, todos vim de vós, também louvemos ao Senhor. E quem nos dera sempre, sempre ao nosso Deus louvar. MÚSICA Concede-nos, bondoso Deus, o dom de graças dar. E serga a nossa voz, igual das aves, o cantar. E quem nos dera sempre, sempre ao nosso Deus louvar. MÚSICA 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 E quem nos dera sempre, sempre ao nosso Deus louvar. Ouvintes, vamos apreciar juntos, mais um pouco da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos liberta. Ele disse, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pedreiro, que tendo as suas devidas ferramentas, instrumentos nas mãos, levanta uma parede fora do nível, empenada, torta. Ele não pode ser, de maneira alguma, um bom profissional, apto, consciente do seu trabalho, da sua profissão. Isto porque ele dispõe do prumo, ele dispõe do nível, da régua, da linha. Ele não deve fazer, em hipótese alguma, uma parede torta, fora do nível, porque aquilo vai ruir, vai cair. E, por certo, ele terá que responder, se é que vão exigir responsabilidade daquilo. A Bíblia nos fala da construção de um edifício. Em Efésios, capítulo 2, nós encontramos que este edifício está construído sobre uma base, que é uma das coisas mais importantes de toda construção. sobre um fundamento, e este é dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos não podem, de maneira alguma, ter falhado no batismo e em todas as ordenanças de Jesus Cristo. porque, caso contrário, a coisa sairia torta. Por isso que Jesus não os considerou apto, enquanto eles não fossem revestidos do poder do arquiteto divino, que é ele próprio, o Espírito Santo. Ele disse ficar em Jerusalém. Pedro não iria estudar depois de velho, o que seria até um paradoxo muito grande em relação à chamada que ele recebeu. Mas ele deveria, por certo, como os demais, receber aquela autenticação de Deus. o Espírito Santo. Jesus disse ficar em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. O poder do alto seria aquele que viria construir o edifício de Deus, a igreja de Deus. A igreja não está edificada sobre o homem, Pedro. Diz a Bíblia que ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o fundamento dos apóstolos e dos profetas foi a revelação do cumprimento da palavra de Deus em seu devido dia. Foi pela revelação, não foi por informação da carne nem do sangue. Por isso não dependeu da capacidade intelectual do homem, que Pedro respondeu sem dúvida alguma. do exo Cristo, o filho de Deus vivo, habitar. Aí está o fundamento. E o poder, para essa construção, não é o poder segundo os homens. Não é a força, não é o poder de guindastes, que podem levantar pedras, que podem levantar concretos. Não, esse poder é outro, completamente diferente. A ciência até hoje bate cabeça sobre quem construiu as pirâmides. Ora, quem tem um profeta sabe, aquilo foi não por poder do homem. Ninguém pode construir uma pirâmide como aquela. Só o poder atômico, só um outro poder, fora do alcance do homem, fora da mecânica, da mecânica que o homem pode manejar. Vejamos aqui, que Enoque, como um tipo da noiva, foi arrebatado, foi tirado da terra antes da grande tribulação do dilúvio. Ele é um tipo da noiva de Jesus Cristo. E será arrebatado antes da grande tribulação que virá agora sobre a terra. E Enoque chegou a ter a palavra de Deus. Foi a palavra vivificada. E aquela pirâmide foi construída pela palavra falada. Não foi por poder, por violência de exércitos humanos. Em Zacarias, capítulo 4, nós encontramos o profeta dizendo isto. Depois do Senhor lhe mostrar coisas tremendas, ele disse, e tornou o anjo que falava comigo. E me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse, que vês? E eu disse, olhe, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite do cimo, com as suas sete lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha sete canudos, e por cima dele duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei, disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ouvintes, como podemos, nós como cristãos, rejeitarmos uma verdade tão grande sobre as sete eras da igreja? Ali está o castiçal, todo de ouro, alimentado, nutrido, por um vaso de azeite no cimo com suas sete lâmpadas. Cada lâmpada posta no cimo tinha sete canudos. Vocês liguem isto com o Apocalipse, capítulo 2, vocês vão encontrar as sete eras, sete períodos. Em Apocalipse, capítulo 5, você vai ver esse cordeiro sangrento com sete pontas, sete olhos, sete mensageiros, sete espíritos de Deus. São sete mensageiros. E Deus já nos enviou o último. Mas o mundo quer saber dele? O mundo religioso quis saber de Jesus Cristo? Quis saber de cada mensageiro no seu dia? Não. A resposta é simples, não. Porque o mundo natural, o mundo religioso, acomodado em suas tradições, só quer ver o poder de Deus através de sua própria força. Deus movimentando a força humana, poder intelectual, poder monetário, poder religioso, poder político, é o que satisfaz a falsa igreja. E é sintoma para ela de que Deus lhe está abençoando. Mas o poder de Deus para a verdadeira igreja se manifesta de uma maneira totalmente diferente. é sobre um prumo. O prumo estava na mão de Zorobabel. É para a construção de um edifício correto, de paredes corretas, no nível certo, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora nós que temos esse prumo que é a Bíblia, temos esse nível que é a palavra de Deus e estamos construindo coisas tão tortas aos olhos de Deus. Por isso vai-se ouvir o grito dentro em breve, caiu, caiu, caiu a grande Babilônia. Isto é, a grande confusão, porque ela foi construída fora do prumo de Deus. Construída fora do prumo que estava na mão de Zorobabel. Foi construída pelo poder humano, intelectual, científico acerca de Deus. Por isso tem caído na vaidade, na soberba, no engano. Por isso o mundo está envolvido nas paixões carnais. O homem e a mulher vivem em troca de satisfazer seus instintos carnais. Vivem somente pelos instintos, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, pela visão, pela audição, pela memória, pelo afeto, pelo raciocínio, pela razão, pela consciência. E quem está dirigindo esses sentidos é unicamente, exclusivamente a dúvida, dúvida na palavra de Deus. E fé no poder material, fé no poder político, fé no poder monetário. Essa é a fé que a igreja mundana tem, porque ela não está construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, começando pelo batismo que ela usa. Veja se ela tem o batismo de Pedro. Ela não quer o batismo de Pedro. Ela quer muitas coisas de Pedro. Quer muitas coisas de Paulo quando ela quer curar os doentes. Quando ela quer fazer outras obras para Deus, no campo moderno e no outro campo. Porque ela está num extremo e está no outro. Ambas são as mesmas. Mãe com filhas. Isto é o certo. Mas aqui está. Não por força, nem por violência. A mensagem não viria através de grandes poderes. Mas através do Espírito de Deus. A pirâmide, veja só, a pirâmide que naturalmente foi construída por Enoque. É uma arquitetura que nunca pôde ser devolvida até este dia. Nós não temos nenhuma máquina que pudesse construir uma pirâmide. Nenhum poder, como já afirmamos, a não ser poder atômico. Que pudesse construir uma pirâmide, porque ela é gigantesca. Pedras que pesariam toneladas e toneladas e mais toneladas. Estão colocadas lá no alto. Estão colocadas, estão juntas, de uma certa maneira que nem mesmo a lâmina, bem fininha, não poderia penetrar entre uma pedra e outra. E elas não estão cimentadas. Elas são somente cortadas de um certo modo, que elas se juntam umas com as outras. Agora esta é uma Bíblia. É uma Bíblia aberta para o mundo. Porque assim é a construção de Deus. Assim é a igreja de Cristo. Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é a maneira que é o corpo de Jesus Cristo. Cortado de tal maneira pelo Espírito Santo, através do grande instrumento e ferramenta de Deus. Que é a sua palavra. A sua palavra unicamente. Que nos pode unir-nos como uma só pessoa. Sim. O corpo de Jesus Cristo não é dividido. E o corpo de Jesus Cristo não vai ter uma união que obriga as pessoas a se unirem com Ele. Ou se não unirem, não poderão comprar nem vender. Não poderão pregar. Você sabe que a união das igrejas está aí. Isto é Apocalipse 13 se cumprindo. E os intérpretes procuram fugir disto, dizendo que esta não é a imagem da besta. Mas que adianta fugir, meus amigos intérpretes? Não adianta se isto é a verdade. A união do corpo de Cristo não usará força e violência de maneira alguma a ponto de quem não pertencer a esta união não vai poder pregar. isso mostra que esta união não vem de Deus porque ela vai usar o poder ela vai usar a violência ela vai usar o poder do Estado das nações mas Jesus Cristo nunca lançou mão deste poder nunca lançará portanto é o poder do Espírito Santo que fará com que todas as pedras vivas que devem ser cortadas para esse edifício eterno de Deus que é sua noiva saiam e venham para a mensagem e venham para a palavra é o poder do Espírito Santo não é um poder de proselitismo por força, por violência mas é o poder de Deus é o poder do Senhor Jesus Cristo foi esse poder que tirou aqueles apóstolos da tradição foi o mesmo poder que tirou a Maria Madalena da prostituição, do pecado mas também é o mesmo poder que tirou do outro lado de um lugar não menos pior do que o que estava Maria Madalena os demais filhos de Deus ó que o Senhor possa entrar no coração de cada ouvinte com esta mensagem que é o prumo de Deus para a construção deste edifício esta união do seu corpo para o arrebatamento não posso me orgulhar enxergar o meu Salvador mas devo me humilhar na presença do meu Redentor pois bem, ouvintes amados isso depende apenas da revelação do Espírito Santo a construção de Deus vem através da sua mensagem enviada pelo seu mensageiro para cortar estas pedras de tal modo que elas possam ser unidas a ponto de nenhum credo nenhum pensamento próprio caber entre estas pedras neste corpo isto é a bênção de Deus não há bênção maior do que esta não se engane você pode ser curado de um câncer e ir para o inferno e você pode morrer de câncer e ir para os céus você pode morrer com um câncer e ir para os céus e pode ser curado de um câncer e ir para o inferno não é o poder que cura carne não é por uma cura que você recebe na carne que você pode basear a sua construção e se é um nível torto não pode haver sã doutrina a não ser do profeta de Deus porque não há outro fundamento não há outro batismo se você se batiza com um homem apenas dizendo eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ele está te devendo esse nome ele é um devedor ele não usou o nome ele não é apostólico se quem escreveu Mateus 28, 19 foi um apóstolo quem falou em Atos 2, 38 também foi um apóstolo obedecendo usando o nome que adianta esse batismo de centenas de pessoas sem usar o nome isso não é batismo venham ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo que é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo aleluia glória a Deus amém Música cansado de viver no mundo mal e vil no qual satisfação real não há busquei o amor de Cristo a cheia e descanso em paz minha alma agora satisfeita está alegro-me na fonte de água viva sei que nunca mais minha alma então terá alegro-me na fonte de água viva é Cristo meu amado Salvador que maravilha que o amor do Salvador que me dá motivação ao meu viver convenção, graça e glória me sustentará por isso aleluia cantarei alegro-me na fonte de água viva sei que nunca mais minha alma então terá alegro-me na fonte de água viva é Cristo meu amado Salvador Oh, vem comigo pecador a Cristo vem teu fardo de pecados entregar o Salvador te chama e alívio te dará entregro-me na fonte de água viva alegro-me na fonte de água viva sei que nunca mais minha alma então terá alegro-me na fonte de água viva é Cristo meu amado Salvador 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 tem compaixão de nós um forasteiro estou aqui no mundo vivendo os dias a lutar em vão sem esperança procurei ter paz e tudo foi fracasso e ilusão mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus o amante salvador e agora a glória se tornou a vida a luz no céu iluminou meu ser eu alcancei vitória e esperança e hoje em Cristo sinto-me feliz consagro a Deus os dias que me restam a todos vou falar do seu amor consagro a Deus os dias que me restam a todos vou falar do seu amor a Deus os dias que me restam a todos vão falar do seu amor Obrigado.